boa tarde 4 dicas para você mas antes de começar vou pedir a você desde já ativa o sininho das notificações deixe aquele like no vídeo é um vídeo curto super rápido tá e peço a você que preste bastante atenção essas quatro dicas para você criar mais conteúdo rápido e fácil e não se sobrecarregar você que não é cadastrado vai lá se cadastra e entra agora escola para criador de conteúdos aqui no youtube é isso aí estamos te aguardando estamos lá te esperando tá vai lá pegue nosso link entre agora e comece já comece a produzir e não se carregar seja um criador de conteúdo ok vai tchau essa é que eu vou entrar agora eu vou entrar ao vivo e depois eu volto para estudar mais eu vou passar mais informações para vocês mas vocês têm que procurar aí atrás também ok youtube estúdio tá aí baixa e o seu ap agora não perca mais tempo a hora é agora monetizou quer ganhar vamos bora trabalhar e sem se carregar não se preocupe com quantos vídeos você vai baixar por dia o negócio aqui é produzir nós ganhamos por produção tchau beijos fui e vamos lá escola para criadores youtube tchau